Eu tenho febre Eu sei É um fogo leve Que eu peguei Do mar ao de amar Não sei Mas deve ser da idade Acho que o mundo Faz charme E que ele sabe Como encantar Por isso eu sou levada E louco Nessa magia De verdade O fato é que eu sou Sua amiga ele Me intriga demais É um mundo tão novo Que mundo mais louco Até mais que eu Minha febre é amor E eu quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério Acho que o mundo Faz charme E que ele sabe Como encantar Por isso eu sou levada Que mundo mais louco Que mundo mais louco Até mais que eu Minha febre é amor E eu quero mais E eu quero mais Tudo que eu quero Sério É todo esse mistério E eu quero mais Que mundo mais E eu quero mais Salve Obrigado.